Está gravando... Berserk contra... Yellow Hat Yellow Hat Quem ganhará? Quem perderá? Não dá a turbina Eu to olhando pro teclado Não dá a turbina também Não dá a turbina Não dá a turbina Não dá a turbina Não dá a turbina Ah, achei... Ah, pode ir Caralho, não sei Caralho Caralho Ah, velho Tá turbina, meu Ah, aqui é, velho Ah, velho Queira a turbina Eu esticou com a turbina Ah, velho Oh, velho Ah, velho Ah Ah Eita! Você viu? Eita! Eu vou encerrar. Eu vou encerrar. Eu entendi ele para... Eu entendi. Eu estou lendo... Eu entendi para... Eu entendi o ser uma espada. Eu estou는데 e não ter gente. Eu estou lendo... Eu tenho medo. Tchau, tchau, tchau.